Acreditem ou não, ainda tem muitas mulheres que acham que dança do ventre é só para magrinhas. Gente, essa é uma criança limitante, não existe corpo certo ou corpo ideal para fazer a dança do ventre. Dentro da dança do ventre não existe estereótipo, gente, pelo amor de Deus. Na verdade, não existe mais estereótipo. O importante é você estar bem da forma que você está. E na dança do ventre, todos os tipos de corpo são muito bem-vindos. Magrinha, mais cheirinha, baixinha, alta, todas vocês são muito bem-vindas. Para dançar na dança do ventre, basta ter o corpo, pelo amor de Deus, para com isso de ter que ser magrinha para dançar na dança do ventre. Eu, quando comecei lá 20 anos atrás, eu era adolescente magrinha. Meu corpo agora está mudando, porque eu já passei de estrilha, então meu metabolismo muda. E está tudo bem, gente. Vai dando uma barriguinha aqui, vai dando uma estrilha ali. É normal, tá? E é muito bem-vindo qualquer tipo de corpo. E o que eu sempre falo com vocês também, gente. Lá no Oriente, as mulheres são grandes. As dançarinas são aquelas dançarinas grandes, robustas, né? Grandes para todos os lados. Porque lá os homens gostam de mulheres grandes. Aqui no Ocidente, os homens gostam de mulheres menores. Mulheres ali de uns 70, mas é coisa do Ocidente. Não põe cabeça de Ocidental nem Oriental, por favor. Nem ideia de Ocidente, de Oriente. Lá é outra cultura, outra coisa. Pensando também que a dança do ventre não engorda. Porque lá eles gostam dos mulheres grandes. Eles gostam das mulheres que enchem uma cama. E aqui no Brasil é o oposto, né? Então não trago esse pensamento brasileiro ocidental para a dança do ventre que é totalmente oriental. Por favor. Vamos abrir aí a mente. Aproveitar que hoje é a cultura de quadrimóvel. Solta a mente. Abre a mente para o conhecimento. Se dê aí, ó. Um momento. Realize o seu sonho de dançar a dança do ventre independente do corpo que você tem. Se você quer dançar a dança do ventre para emagrecer, ótimo. Está tudo bem com isso. Se você quer dançar a dança do ventre para manter o corpo, excelente. Se você quer dançar, porque você não está nem aí para isso, melhor ainda. E, ó. A dentre nesse mundo da melhor dança do mundo que eu tenho certeza que vocês só vão ver benefícios, gente. Então, ó. Basta esse pensamento aí que não existe. A dança do ventre não existe. Todos vocês do jeito que são. São muito bem-vindos. Além do corpo da minha idade, né, gente? Eu tenho alunos de 60 anos, de mais de 50 anos, de mais de 40 anos. Então, não precisam preocupar com a idade, não. A idade que você tem é a idade ideal para você começar. Você pode começar hoje. Dê o primeiro passo. Não deixe realizar o seu sonho. Porque essas crenças aí na sua cabeça não existem, tá? E eu estou de grande provar que você vai conseguir dançar sim. Aprender de uma forma simples e tranquila sim. Lá no workshop, eu tenho certeza que todos vocês vão me assistindo. Vocês vão participar. Vocês vão ver lá, ó, gente de muitas idades. Todas dançando lentamente. Vocês vão ver, eu não estou aqui falando balela com vocês. Tá? Então, hoje para se deitar a cabeça do danseiro, pensei em tudo que eu falei. Não existe corpo ideal. Não existe idade ideal. A idade ideal é o que você tem. O corpo também é o que você tem. Se você dança de seita, ótimo. Se você quer mudar, ótimo. Você é muito bem-vinda nesse mundo maravilhoso da dança do ventre. Tá bem?